O torneio tem estado cheio de tanta novidade, desde a celebração das vendas, às incursões, à ideia dos novos campeões como costume, que eu tinha me esquecido que foi na quarta-feira, que era a data da mudança do Ato 4 e do Ato 5, quer em termos de dificuldade, quer recompensas. Felizmente achei que há algumas imagens que vão nos ajudar a comparar os pontos principais que eu quero ilustrar com este vídeo, porque há muitas opiniões sobre o assunto e eu quero dar a minha perspectiva sobre isso. Começando aqui com o Ato 4, onde consegui arranjar uma imagem em relação ao Ato como um todo, não em relação aos capítulos. Onde se eu colocar aqui a imagem, vão ver que antes, ao completar, era mil fragmentos, cinco, se fosse ao explorar, três mil. Dois cristais, quatro estrelas, deixei-me despertar, quatro. E depois ali pedras, quatro estrelas, catalisadores de alfa, básico também ali escondido e de classe grau quatro. Enquanto agora, ao completar, cristal, cinco estrelas. Ao explorar, cinco estrelas de junção e mais quinze mil fragmentos. Se quiserem um destaque ou se quiserem, por exemplo, um básico. Temos também aqui, gema de evolução, três para quatro. Temos um quatro estrelas de junção, temos pedras, cinco estrelas. Temos aqui outra gema de evolução, três para quatro, mas básicas. Gema despertar, cinco estrelas. Sem cristais de pedras características. Vc cristais da classe grau quatro. Temos seletores. E depois aqui, é mais perto do sinando, mas lá está a subida para cinco estrelas. É completamente diferente essa mudança. E no Ato 5 ainda mudou mais. Onde já podem ver aqui, um cristal, seis estrelas. Mas eu vou colocar aqui também a imagem para vocês verem como é que era antes. E ao completar, dois mil e quinhentos. Ao explorar, também dois mil e quinhentos. Cristal, cinco estrelas. Enquanto agora já está, por exemplo, no Ato 4. Alfa grau dois, o classe grau quatro. E até pedras cinco. E a gema de despertar cinco, a gema de evolução, por exemplo. Mas, se nós formos agora ver... Muito diferente. Cinco fragmentos, seis estrelas. Ao completar, seis estrelas inteiro ao explorar. Cinco estrelas de junção. Cristal de relíquia quatro estrelas ao completar, por exemplo. E gema de despertar cinco. Pedras cinco. Depois aqui ainda mais pedras cinco para colocar um campeão ao máximo. E mais duas aqui relíquias quatro estrelas. Portanto, esta ideia de puxar mais relíquias para quem está, por exemplo, a começar. E logo quatro estrelas. Não é três. Só logo para quatro, por exemplo. E em termos de recompensas, por exemplo, aqui também uma gema de despertar em forma de cristal. Enquanto aqui embaixo está a básica. Ou aqui também esta gema de evolução quatro para cinco. Então, novamente, esta evolução para os seis estrelas. Mas há mais uma imagem que eu ainda tenho, por exemplo, do capítulo quatro. Onde aqui já é um bocadinho diferente do que vocês estão aqui a ver. Mas já tínhamos visto, por exemplo, a ideia de adicionar a relíquia três estrelas aqui. Agora ainda mudou mais. Onde tínhamos cinco mil fragmentos, cinco estrelas. Tínhamos depois mais dez mil. Tínhamos o cristal. Tínhamos a gema de despertar. Tínhamos recursos um pouco mais baixinhos. Porque lá está. Era o capítulo final. A maior parte das recompensas estava nos atos. Mas aqui ainda era boa na mesma. Enquanto agora temos vinte mil ao explorar. Temos duas gemas de evolução. Temos bastante iso-8. Temos bastante ouro. Temos aqui relíquias três estrelas em dose dupla. Temos aqui base e grau quatro com vinte. E temos aqui seletores de classe grau quatro. Trudíamos os lados. Com a gema de despertar. Aqui também outra gema de evolução. Cinco estrelas. Dois para três. Veras características. E aqui também mais o básico. E o alfa. Portanto, a ideia de tudo isto é ajudar a saltar quem está a começar. Para o nível de usar cinco e seis estrelas. Já estava a acontecer. Sim. Mas também ainda falta ver, por exemplo, algumas missões. E o quanto é que elas mudaram. A primeira que eu vou estar aqui a ver é a Linhas da Areia. Ou Linhas da Areia. Que era uma missão muito conhecida por ser chata. Não necessariamente por ser difícil. Mas mais pela ideia mesmo da complicação de ter em conta quais campeões é que se devia levar para aqui. E há bastantes diferenças que eu reparei logo. Por exemplo, aqui ao começar havia um Homem-Formiga. E havia um Jaqueta. Não existe. Mas ainda é melhor se nós formos ver aqui os nós. Mesmo os globais. Temos o Homem-Ti-Ataque. E Saúde. E o Seio Especial. Enquanto antes. Temos aqui o mapa da Keti Candy. Onde não dizem aqui. Mas antes havia aquela ideia de inverter os papéis das classes. Por exemplo, se fosse ali. Podem ver aqui mesmo na pontinha o Jaqueta e o Homem-Formiga. Em vez de ser os acampões de habilidade. Seriam místicos. Mas vejam também, por exemplo, as diferenças. Nós depois disto tínhamos a Viva Negra na mesma. Temos ali a Gamora na mesma. Temos o Doutor Voodoo e o Rocket. Sim, temos a Psylocke e o Senhor das Estrelas. Mas tínhamos uma magia ali no meio do mapa. Ao pé daquele número 2, por exemplo. Mas eu disse que tinha magia. Tínhamos depois o Doutor Sane que continua. Tínhamos o Homem-Aranha e o Hulk que continua. Tínhamos o Loki e tínhamos a Tempestade. Além de outras lutas que foram cortadas, por exemplo, na lateral. Temos ali no Caminho Verde. Mesmo no top era Electra, Miss Marvel. Depois Visão. Visão desapareceu. Era Ronan. Ronan desapareceu. O Venom também desapareceu. Muitas das lutas que vocês estão aqui a ver neste mapa foram cortadas por aqui. Tanto que há muitos mais espaços entre cada uma das lutas. E até a mesma coisa acontece na missão do Coercionador. O Coercionador em si, podemos dizer que não mudou. Mas convém saber o que é que está aqui diferente. Porque se nós fomos aqui ao Coercionador. Vamos ver aqui todos os nós de ligação em relação mesmo a tudo o que ele liga com todos os oponentes aqui espalhados. Mas o nosso mais importante é mesmo aqui na parte dele, na local, inversão de papéis. Portanto, aquela ideia que ele é vantagem de classe, mas passa a ser desvantagem porque ele é a classe universal. Mas tem a maldição e não o local, tem aqui o agressivo e tudo mais. Mas em termos de mapa também mudou um bom bocadinho. Porque se nós formos ver aqui novamente o mapa da Kitty Candy, tínhamos aqui logo para começar o Homem-Aranha Okan. Que é ali aquele quadradozinho amarelo que depois tem também a separação para os diferentes caminhos. Mesmo aqui no fundo. Enquanto aqui não há nada. Tipo, não há nenhum oponente. Nós podemos entrar no mapa e não vai aparecer nenhum. E depois também tiraram algumas das lutas. Por exemplo, aqui no caminho à esquerda amarelo. Temos o Deadpool X-Force, o Deadpool normal, o Homem de Ferro Superior. E depois em cima do Patriota tínhamos o Justiceiro. Desapareceu. O Homem-Gelo continua. Mas depois, por exemplo, ali a Feiticeira antes do Clastonador. Naquela cruzamento que é entre o caminho amarelo e o caminho rosa, por exemplo. A Feiticeira desapareceu. É logo o Clastonador, por exemplo. Ali em cima a Gwen mantém-se. O Grud que estava no caminho verde também desapareceu. O Yondu também desapareceu. Muitas das lutas foram cortadas mesmo. Ou seja, não foi só necessariamente a maioria das recompensas. Foi também o corte na quantidade de lutas. E em termos de dificuldade, por exemplo. Temos alguns desafios da Karina que envolvem este tipo de missões. Por exemplo, a missão do Ultron e a missão do Clastonador. Portanto, nós fomos aqui aos desafios da Karina. Ao que podemos dizer que eles ficaram mais fáceis. Não do VOOM 3, mas sim do VOOM 1. Eu é que nunca fiz assim esses desafios. Mas temos aqui de usar o Wookie. Na missão 6.4.5. Ou neste caso ao contrário. 5.4.6. Está ao contrário ali a ordem. Ou de usar campeões não místicos 3 estrelas. No 5.3.1. Ou então no HAT 5.2.6. Com o Ciclope da Nova Escola Xavier. E o Ciclope da Equipa Azul. Que é aquela missão do Clastonador. Portanto, de certa forma. Isto ficou mais fácil. É algo também como uma melhoria. Nesse tipo de desafios da Karina. Para ajudar os jogadores que estão a começar. Se vocês forem então confirmar por exemplo os fóruns. Vão ver que as opiniões estão muito mistas. Mas acho que faz sentido. Alguns querem por exemplo compensação. Ter o esforço que aconteceu ao longo de todo o jogo. E que agora foi então melhorado. E não são afetados. Porque o Poço dizia. Que iam ser 90 dias. Desde que se computou por exemplo isto. Até haver as alterações. Que receberiam a compensação. Portanto se for há anos atrás. Há muitos meses atrás. Não recebem. Mas eu sempre estou a dizer neste tipo de vídeos. Por exemplo de analisar ofertas. De analisar missões. O que vai acontecer por exemplo com o sistema despertar. 6 estrelas. Onde o jogo está constantemente em evolução. E é bom para quem está no topo. Porque tem sempre algo para começar. Mas eu já disse. Quem está aí embaixo também é beneficiado. Por exemplo. Quem está aqui no meio. Que está por exemplo a querer começar então a ter mais 6 estrelas. Vai ser beneficiado. Porque os 7 estrelas são o melhor recurso. Portanto os 6 estrelas passam a ser mais comuns. O mesmo acontece nos atos abaixo. Já há tempos atrás. Aconteceu as mudanças do ato 1 até o ato 4. O ato 4 não se mudou tanto. E acabou por ser tocado agora na mesma. Mas foi cortado por exemplo em termos de capítulos. Se eu voltar novamente aqui ao jogo. Para quem não sabe. O ato 1 era suposto ser 4 capítulos. Passou a ser só 1. O ato 2. Mesma coisa. O ato 3 passou a ser 2 capítulos. E depois só no ato 4 é que salta para 4 capítulos. Portanto toda a jornada do ato 1 até o ato 3 desapareceu. Basicamente foi tudo muito cortado. Portanto que há quem queira por exemplo. Que os jogadores que estão agora a começar. Tenham na mesma a ideia de passar pelas dificuldades. Que esses jogadores anteriores passaram. Mas para todos os efeitos. Os atos iniciais eram tipo o ato topo. Enquanto agora neste momento estamos quase a começar o 8.3. Isto é o ato 4 e o ato 5. Não é esses atos nesse mesmo sentido. Portanto é para ajudar quem está a começar. Mesmo quem não conhece o jogo. Porque há jogadores que começam novas contas. E já sabem o jogo. Portanto não cometem alguns erros. Que os jogadores realmente novos estariam a cometer. Portanto eu acho que é uma boa mudança. É o maior medo. E isso eu concordo com todos os pontos falados nos fóruns. Por exemplo. É que quem está a começar vai ficar menos preparado para o futuro do jogo. Especialmente por exemplo. Aqui o ato 5. Que ainda assim tem dificuldades. Por exemplo. De algumas lutas sim. Mas ainda mais no ato 6. Portanto que é o único ato. Que eu não sei se vou completar a 100% tão cedo. Se vier aqui. O ato 8 por exemplo ainda não comecei. Mas o ato 7 está quase a 100%. E supostamente é o ato mais difícil que o ato 6. Não é. Porque a dificuldade do ato 6. É difícil só por ser difícil. Não há assim nada para evitar. Tanto que muitos jogadores tiveram que enfrentar essas chatices. Quando começaram o jogo. Porque era por exemplo. O ato 4 era a melhor coisa que havia no jogo. O ato 5. O ato 6. E por aí fora. Portanto houve essa escada. E à medida que os jogadores do topo. Tenham novas coisas para alcançar no topo. A jornada para chegar até lá. Ainda é difícil. Por isso eu acho que é importante haver esta alteração. Só que claro. Vai-se perder parte da história. O ato 1 não será o mesmo. O ato 2, 3, 4. E agora especialmente o 5. Não serão os mesmos depois destas alterações. Nem perto. É possível que no futuro ainda altere mais. Porque com todos os efeitos. O jogo vai continuar. Vai haver por exemplo. 7 estrelas a rank 3. Rank 4. No futuro daqui a uns anos. 8 estrelas por exemplo. Vai haver a ascensão. Portanto. Este conteúdo também vai ficar mais fácil. E tendo em conta a adição. De tantas 6 estrelas aqui espalhadas. E até relíquias. Podemos ver na mesma. Que é. No ato 8. Vai haver mais pessoas. Que estão a começar contas agora. E que mesmo são novos jogadores. E se calhar daqui a uns meses. Já estão por aqui. Também. Graças ao então. Às mudanças dos atos iniciais. Então acho que isso é bom. Não é bom prender os jogadores que estão lá em baixo. Quer seja porque tem alguma luta muito complicada. Quer seja porque lhes falta por exemplo recompensas. Por isso. É uma melhoria boa a longo prazo. Agora. Algo por exemplo que eu vi no vídeo do sitting. E é muito importante. E eu espero que seja tocado. Aqui o campo de treino. Tipo. Isto já foi introduzido há tanto tempo. E o único treino que nós temos. Eu estou a tapar aqui com a câmera. Mas. Aqui diz. Que é o treino de a parar. Portanto. Há tanto tempo. Não temos aqui nada. Isto seria bom. Para treinar por exemplo. Alguns não específicos. Para treinar campeões específicos. Só temos o ao parar. Se agora os novos jogadores não têm a ideia de um grande desafio. Até chegarem aos atos mais à frente. Não vão estar preparados. Para esses novos desafios. Ou desafios que se calhar sabiam mais como lidar. Por causa da experiência. Que foi dolorosa. Mas aconteceu. No ato 4 e no ato 5. E agora não vão ter. Portanto o ato 6 vai ser mais difícil ainda. E aqui entra. A ideia de. No futuro. Pedir por uma mudança no ato 6. Vai acontecer de certeza. Vai. Mas. Cria esta escada de. Já que mudaram aqui. Podem mudar mais. Mas depois há uns problemas. Porque não há novas mecânicas. Para ajudar realmente. Os novos jogadores do torneio. Portanto este vídeo. Espero que tenha vos dado aqui. A minha perspectiva sobre o assunto. É bom. Sim. Mas não pode ser. A única mudança. Que há no jogo. Como um todo. Para quem está a começar. É preciso mais coisas. E não é simplesmente. A melhorar a dificuldade. Ou as recompensas do ato 4 e ato 5. Que vai realmente ter. A função. Que aquela mulher. Que isto tenha. Porque os jogadores vão subir. Sim. Mas depois vão ser mais. Penalizados. E nós mais complicados. Que agora não sabem. Como lidar. Por isso não quero alongar aqui. Muito mais o vídeo. Era mais um vídeo de opinião. E também comparação. Para quem por exemplo. Não estava atento. Também para saber. As mudanças das recompensas. E eu acho que é bom. Pelo menos ter essa noção. Quer seja por exemplo. Os jogadores que estão neste momento. Nessas missões. E precisam dessa ideia de. Ok. Isto está mais fácil. Vou então tentar novamente. Para avançar no jogo. Por exemplo. Mas. Eu acho que é bom também. Para os jogadores do topo. Saberem que isto foi melhorado. Mas é a ideia de. Melhorar os jogadores. Que estão agora a começar. No torneio. Ou até começar mesmo novas contas. Passar a ser um pouco mais fácil. Se querem por exemplo. Tentar este desafio. Mas não vou alongar aqui. Muito mais o vídeo. Vou já mesmo terminá-lo. E vou deixar desta vez. Uma sugestão do YouTube. Vamos ver o que é que calha. Podem dizer por exemplo. Nos comentários. O que é que vos apareceu. Como sugestão. Porque às vezes também é bom ver. O que é que o YouTube. Acha que vocês vão gostar. Neste canal. Portanto. Fico por aqui. Até a próxima. E fui. Fui.